Luana, é tudo ou nada? Tudo! Então como é que é? É bing! É bing! É bing! É bing! É bing! É hora! É... Gente, eu tô passada. Dá pra ouvir o quarto da minha irmã, elas tão cantando funk. Que isso, minha irmã tá fazendo 13 anos, pode cantar funk não, Luana, que isso? Ih, ferrou. Agora ferrou. Ferrou, Luana vai brigar comigo. Tô falando dela no snap. Eu acabei de descobrir que as amigas da minha irmã me seguem no snap, tão ali falando. Olha essa irmã falando da gente. Mas... Meninas, eu amo vocês, tá? Meninas, amigas da minha irmã, eu adoro vocês demais. Amiga da minha irmã é minha amiga. Vamos cantar funk junto, então. Partiu? É isso. Basta ser irmã. Tem que organizar um caça ao tesouro, comprar o tesouro, entendeu? Organizar, espalhar a pista pela casa, pras amigas. Não basta. Tá quente, tá quente. Tá quente. É hora, 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 é hora. Pra príncia, ha, 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 tim, rum, Luana. Adorei as amigas da minha irmã, já posso saber quem é o boy dela. Ah, eu vou saber quem é o boy dela. Vai depender. É senhora. Vai depender. Meu Deus, elas que puxaram o derrama, senhora. Eu amo elas, num grau. Ô, Luana, eu vou comer.